...ocasionalmente a respeito disso, e houve um determinado momento em que as relações se estranharam efetivamente, até em função do fato ocorrido. Por isso que eu queria entender o contexto todo da questão, mas estou plenamente de acordo com o encaminhamento dado por V. Exª. Eu parabenizo o conselheiro Alessandro pelo magnífico voto, mas eu, assim, tive uma sensação muito presente de interferência na atividade sindical. Então, o meu voto é no sentido de julgar procedente o pedido. Os demais estão de acordo com o relator? Estou. Sr. Presidente, queria pedir rapidamente a palavra. Não, deixa eu só proclamar o resultado, então, em relação a esse item 51, conselheiro Mário. Item 51 da pauta, o conselho, por maioria, determinou o arquivamento do feito, vencido o conselheiro Jefferson Coelho, que julgava procedentes. Sr. Presidente, eu vou me retirar, pedir licença, porque eu tenho que voltar para a minha cidade. Dizer que foi um prazer estar com todos. Dizer que foi nosso. Boa viagem. Pois não, conselheiro Mário. Uma comunicação. Você já está em cima da hora. Uma comunicação plenário. Você vai fazer uma proposição e você... Um minuto. Amanhã, nós iniciaremos o Encontro Nacional sobre Controle Externo da Atividade Policial. E, desde logo, reiterar o convite aos conselheiros que puderem comparecer, que o faço, nos honrarão com sua presença, além da presença obrigatória dos conselheiros da comissão. Obrigatória é ótima. Eu queria aproveitar para dizer... Nós estaremos lançando amanhã o nosso manual, a nossa cartilha do controle externo da atividade policial, que nós estamos chamando de Cidadão com Segurança. É um projeto que está em andamento na comissão já há uns dois anos. Trabalhamos, ao longo desse período, intensamente o texto em busca de expressões as mais compatíveis, as mais precisas, que não firam, desnecessariamente, suscetibilidade de ninguém. Do mesmo modo, as ilustrações foram confeccionadas com todo o cuidado, ao longo desse período, para serem as mais politicamente corretas possíveis. Então, nós estamos lançando essa cartilha amanhã. Aqui, na última página, há uma bolsa aqui para acrescentar um folheto em cada estado, isso vai ser distribuído nos diversos estados, cada estado acrescenta, então, nessa bolsa aqui um folheto, um papel com anotações dos órgãos que devem ser procurados localmente, Ministério Público, Corredoria da Polícia, enfim, em casos de abusos praticados por... ou policiais. Então, com satisfação que dou essa notícia ao presidente. Senhora Presidente, queria parabenizar o conselheiro Mário Bonzalha pela excelente iniciativa. Eu aqui verifiquei atentamente tanto as gravuras quanto as orações aqui, não há nenhum, nada nem parecido com algo que possibilite criminalização da polícia, nem algo que signifique uma política de confronto entre o Ministério Público e a polícia, ou entre o cidadão, de modo que essa cartilha é algo significativo para o Conselho Nacional do Ministério Público, porque ela tem com ela embutido um senso pedagógico e de cidadania altíssimo. E eu queria parabenizar o conselheiro Mário Bonzalha e os demais que compõem a comissão, por se tratar de algo absolutamente relevante nos termos em que eu mencionei. Eu agradeço, conselheiro Luiz Moreira, e divido isso com os demais membros da comissão, e com os membros auxiliares que trabalharam arduamente com os setores administrativos do Conselho, e a Secretaria de Comunicação Social, que colaborou intensamente por essa parte gráfica, ilustrações, a própria impressão, foi totalmente cuidada pela Secretaria de Comunicação, a quem gostaria também de agradecer. Presidente, eu gostaria de fazer só uma... não sobre isso, mas... Só sobre isso, eu gostaria só de dizer que acho que todo o Conselho se soma às palavras do conselheiro Luiz Moreira, de fato. é um trabalho excepcional, e parabéns ao conselheiro Mário e a toda a comissão. Conselheiro... Gostaria de fazer uma proposta aqui. Nós temos no Conselho uma ferramenta muito importante, e que não está ou está sendo subutilizada. Tendo em vista que estamos aqui, a maioria, encerrando os nossos mandatos em agosto, até fiz um requerimento ontem, fizemos um requerimento ontem, para que tenhamos uma sessão especial, extraordinária. Mas eu queria também fazer uma sugestão a todos, que nós utilizássemos o voto eletrônico, que foi uma criação muito boa, que nós colocássemos lá, então. Cada conselheiro coloca cinco votos, que já seriam 65 votos. E aí o seguinte, com o compromisso, então, de que já seriam, vamos dizer assim, automaticamente aprovados, se na próxima sessão não houver nenhum pedido de destaque ou de discussão. Quer dizer, todos leríamos o voto, pronto, chegaríamos aqui, Paulo, o item número cinco, pronto, não houve pedido de destaque, não houve proposta de emenda ou de destaque ou pedido de discussão. Pronto, acabou, votou. Quer dizer, nós teríamos pelo menos 65 processos aprovados em meia hora. Fica. Todos de acordo. Isso, aliás, já muito utilizado pelos conselheiros Adilson Gorgel e Lázaro Guimarães. Utiliza muito. Então, fica certo agora. Vamos deixar bem combinadinho, para não ter... Porque depois fala assim, olha, mas eu não pedi vista, eu não pedi destaque, eu não pedi discussão, mas agora eu queria... Então, acho que, assim, deixar bem combinado mesmo entre nós. Ficou combinado. Aí, cinco votos, em média, agora, se o conselheiro quiser colocar dez votos, ótimo. Eu acho que se a gente conseguir limpar a pauta... Eu tenho colocado tudo, tudo que eu trago, eu coloco. Pois é, então, o seguinte... Eu não tenho votado nos outros, eu preciso votar. Vamos marcar, então, para a próxima sessão, todos os votos, porque também não pode ser colocado até no último dia. Então, vamos ver os votos que estiverem naquele site, lá, que eu não sei o nome, enfim, naquele... Na sessão eletrônica. Na sessão eletrônica. Hoje, dia 23. Até uma semana antes. Os que estiverem... Em destaque vão ser... É, até uma semana antes. Ou seja, na sexta-feira que... Sim, mas na sexta-feira anterior, não na sexta-feira que precede... Na segunda, na penúltima sexta-feira. Na penúltima sexta-feira. Na penúltima sexta-feira. Porque aí a gente tem tempo de analisar durante a semana. Então, vamos fazer mais essa combinação. Apreciaríamos só os que estivessem no... Justamente. Porque senão... Apreciaríamos somente os votos que estivessem lá. Não chega aí. Aí... Exato. Não, não, não. Não, aí não. Os que estão lá, eles já estão decididos. Não, não. Espera aí. Não, fazer uma coisa... Não, não. Absolutamente. Pedidos de vista. É. Não, isso que estão lá, provavelmente, terá uma solução muito rápida. Não. Os que estiverem lá, lógico que em meia hora serão resolvidos. É válido. Válido o tema trazido pelo conselheiro Tito. Acho que é um compromisso geral aqui para todos nos esforçarmos. E ponto. Acho que é isso. Bom, está encerra. O secretário-geral, então, eu poderia fazer duas pautas. Aquela pauta dos processos que estão lá e a outra pauta que estariam sujeitos à sustentação oral, etc. Enfim. Só lembrando que a sessão só começa a funcionar e fica disponível para lançar os votos. A pauta publicada. Ah, só fica lá para a gente consultar as outras? A gente aproveita essa pauta. Não dá para antecipar a pauta. Não sei se é esse o problema. A publicação da pauta. Pode ser encaminhado com antecedência. Mas se os senhores conselheiros... Tem a pauta que está aí que sobrou o quenino. É, exatamente. Seu secretário, pega a pauta que está aí, os remanescentes, coloca lá quem... Os votos que estiverem lá já serão aprovados. Mas nós vamos ter que pautar mais coisas. Agora, veja... Obviamente que sim. Eu já vou começar a ler todos os votos que tem lá a partir de hoje. Agora, só tomar uma água ali e já vou iniciar. Mas o... O importante é que fique acertado isso, então. Perfeito. Acertado. Muito bem. A cerrada a sessão foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu não participei disso como se o plenário tivesse que ouvir. A maioria do ano